Estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Joana Barreto, ela é coordenadora da Vigilância em Saúde e o tema hoje é uma doença que em 2016 o Brasil recebeu um certificado de erradicação, que é o sarampo. O Brasil em 2018 perdeu esse certificado por conta de aparecimentos e hoje a doutora Joana veio esclarecer a respeito do sarampo. Obrigada doutora Joana por vir mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço a chance de trazer mais informação para a população. E o que é o sarampo a princípio? É uma doença viral de transmissão respiratória, ela transmite por aerosóis, então ela dá sintomas como tosse, sintomas catarrais que a gente fala, que fica com o nariz escorrendo, essas coisas, e daí a pessoa através do espirro, da tosse, forma aqueles aerosóis, principalmente no ambiente fechado, então a situação atual, assim, mais frio, que as pessoas ficam com o ambiente mais fechado, aí transmite de uma pessoa para a outra. Então, é uma doença de transmissão de pessoa para pessoa, é uma doença viral, né, e ela é aguda, ela acontece, né, no período de tempo curto. E agora, para a gente, assim, é um grande problema porque ela confunde um pouco a gripe, porque dá esses sintomas catarrais também, né, e ela também confunde com a dengue, porque ela dá sintoma de pintar o corpo. Então, a dengue dá esse exantema e o sarampo também, então é uma possível confusão diagnóstica, principalmente no momento que também está circulando a influência, né, que é o vírus da gripe. Então, é, faz um conjunto aí, né. Nesse momento, em Mococo, o problema maior que a gente está continua sendo a dengue, né, e o sarampo, assim, a gente não tem casos, mas a gente está numa situação de alerta, né, porque apareceram os casos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, hoje eu vi a notícia também de caso autóctone em Belo Horizonte também, então nós estamos aí entre Minas e o estado de São Paulo, então acho que é um momento da gente ficar muito atento, porque a principal prevenção contra o sarampo é a vacina. Só que a gente vacina, a primeira dose que a gente dá para as crianças se protegerem contra o sarampo, a gente dá com 12 meses, ou seja, com um ano. Então, todo aquele primeiro ano de vida, a criança está suscetível, né, mesmo que ela esteja com o calendário vacinal todo em dia, ela está suscetível. Então, esse é um grupo que a gente tem que olhar com muita atenção, porque a gente, ele está exposto, ele pode adoecer do sarampo e ela pode ser uma doença grave. O ano passado, as duas, é, apareceu, foi na região norte do país? Foi, então, principalmente em Roraima e no Amazonas, né, no estado do Amazonas. Então, naquela região teve muito caso, uma quantidade bem grande, e estava relacionado com a importação dos casos da Venezuela, né, que está com uma situação de cobertura vacinal baixa, mas agora a preocupação é grande, porque realmente estão aparecendo os casos aqui nas regiões próximas a gente, né. E a gente sabe que o sarampo, ele vai, só vai se disseminar se a cobertura vacinal tiver falhas. Então, eu tenho que manter toda a população protegida, né, principalmente pensando naquele grupo que não pode se vacinar, né. Tem um caso muito interessante que é uma pessoa que não tomou vacina de infância por opção, então, acho que, se não me engano, é um caso de Campinas, aconteceu há alguns anos, e daí essa pessoa, era uma pessoa com nível socioeconômico que permitia, foi para a Europa, passou um mês lá, voltou doente de sarampo e trabalhava numa creche. Então, transmitiu sarampo para um monte de criança, então é uma situação, então a gente agora, a nossa preocupação nesse momento que nós estamos aguardando, né, a chegada do sarampo, é melhorar a cobertura vacinal, com enfoque principalmente nesse momento nos profissionais de saúde, né, e depois a gente vai trabalhar também com os profissionais da educação, são dois profissionais, só que o profissional de saúde tem uma regra diferente, toma duas doses, independente de idade, né, então a gente vacina até a mais quem é profissional de saúde, justamente porque a pessoa está doente, ela vai procurar atendimento. E tem mais contato, né. E aí ela pode adoecer de sarampo porque o profissional está doente, né, então a gente tem que proteger o profissional para justamente proteger a comunidade como um todo. E a única forma de prevenção é a cobertura vacinal? É a vacina. A vacina tem um excelente resultado, ela é muito eficaz, exatamente. Mais de 90% de eficácia, então é uma vacina que é muito boa, é uma vacina de vírus vivo, então pode dar alguma doença pelo vírus vacinal, mas em geral é leve, não é como a febre amarela que a gente tem muita preocupação com a doença pelo vírus vacinal que vem numa forma mais grave, no caso do sarampo não. Então a gente, é uma vacina segura e é uma vacina muito eficaz, então vale muito a pena a gente, nesse momento, se preocupar realmente em manter cobertura alta. E aí é importante também que as pessoas que têm crianças ou já são adultos, adulto também toma vacina de sarampo, tem validade como a febre amarela, como o tétano ou não? Então, toma, só que a maioria já vacinou na infância. Aí não precisa. Dependendo da faixa etária. Então a gente vai olhar a carteirinha vacinal de uma pessoa até os 29 anos, essa carteirinha tem que ter duas doses válidas de sarampo. Então a gente olha lá, se tem, mesmo que seja da infância, tomou com um ano, tomou com 15 meses, então essa pessoa está protegida. Ah, certo. Então não tem aquela, não tem que fazer reforço a cada 10 anos, esse tipo de coisa. Aí a partir de 30 anos até 59 anos, aí é uma dose só. A não ser que seja profissional da saúde, daí são duas, né? E depois de 60, não, porque a gente admite que a partir de 60 anos a maioria das pessoas já entrou em contato com o sarampo selvagem, porque era uma época que o vírus realmente circulava na comunidade e agora não circula mais, parou. Então as pessoas não têm mais contato com o vírus selvagem, só com o vírus vacinal, mesmo através da vacina. Então depois de 60, não precisa mais, a não ser que seja profissional da saúde. Aí nesse caso a gente... E assim, lembrando que a definição de profissional da saúde é muito ampliada, principalmente no caso de sarampo, então a gente quer todo mundo. Então isso inclui profissionais que trabalham nas farmácias, né? Ou dentro do hospital, nas unidades básicas, nos consultórios médicos, todo mundo. Inclusive o profissional da limpeza que está lá ou o profissional de escritório que está fazendo. Então a gente tem que vacinar todo mundo que está envolvido na questão da saúde, né? Então é muito importante ampliar, né? Não é só médico e enfermeiro, né? Que geralmente vem... A gente tem que ampliar para todos os profissionais mesmo. Certo. Agora uma pergunta assim, quando existe a erradicação e de repente volta, como aconteceu com tanta força, por que que acontece isso? São casos, por exemplo, de pessoas que viajam e que levam o vírus. Eu acho que é até interessante a gente falar a importância, se a pessoa vai fazer uma viagem dela se manter vacinada para que ela não traga de outros lugares, é mais ou menos isso? É, geralmente começa com viagem, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muita mobilidade, viajam muito, então começa. Então a possibilidade das pessoas viajarem de avião encurtou as distâncias, né? Então se está tendo um surto saroco em Portugal, isso vai repercutir aqui. Então a gente tem que saber que um oceano não separa mais, então a gente tem essa possibilidade. Então teve vários surtos na Europa, nos Estados Unidos, então que repercutiram, mas ele vai se espalhar aqui se a gente deixar, que é se a gente deixar baixar a cobertura vacinal. Então tem que manter a cobertura vacinal sabendo que as pessoas vão viajar, que a mobilidade acontece, que é bom que aconteça, né? E que as pessoas entram em contato. E lógico, o viajante tem que ter uma responsabilidade a mais. Então antes de viajar, verificar sua situação vacinal. No caso do sarampo, não é exigido nenhum comprovante internacional, como acontece com a febre amarela, né? Mas a gente recomenda que a pessoa verifique se está com a situação vacinal em dia. Que é de acordo com esse calendário que eu falei, né? A gente não muda o calendário, pelo menos nesse momento, porque vai viajar. Em alguns momentos a gente tem assim, olha, está com a epidemia em tal lugar. Então no caso da poliomielite, por exemplo, dependendo do lugar que a pessoa vai viajar, que está tendo transmissão da poliomielite, a gente faz uma dose extra, que não está no calendário. Então tem essa situação. A poliomielite é a parede infantil, né? Que as pessoas conhecem, que está erradicada já no Brasil há bastante tempo. Em vários países, nas Américas está erradicada, mas ela existe no mundo ainda. Então é o que eu falei, as pessoas viajam, então ela pode voltar. A gente tem que manter o alerta. O sarampo já voltou. Quer dizer, ele estava erradicado no Brasil, perdemos isso e agora está no estado de São Paulo. Então a gente tem que aumentar o nível de alerta. Então, pessoal de casa, se você for viajar, preste atenção na sua carteirinha, verifica se o país que você vai tem alguma doença em surto. Eu acho que é importante alertar, porque as pessoas não pensam nisso na hora de viajar. E aí manter a carteirinha de quem você ama em casa, em dia, das crianças, para poder evitar. Afinal de contas, nosso calendário é muito completo, né? É muito bom. E dos adultos também, né? Manter o calendário, porque aí às vezes os adultos esquecem, principalmente se está naquela faixa dos 40, 50 anos. Às vezes não tomou nenhuma dose de sarampo e aí não sabe. Nossa, mas tem que tomar a vacina? Tem. E geralmente se vai na sala de vacina tomar a vacina, aí toma bastante. Porque, por exemplo, entrou a vacina com trefatite B, que não tinha. Tem o tétano, que tem que renovar a cada 10 anos, que as pessoas esquecem. Às vezes a febre amarela, que alguém não tomou ainda, embora a mococa seja área de indicação há muito tempo. Então, assim, é importante o adulto ir até a sala de vacina, verificar a sua situação vacinal. Eu atendo muito mordida de cachorro, né? Então as pessoas passam lá no centro de saúde quando são mordidas. E é uma oportunidade que a gente acaba fazendo isso, colocando a vacina do adulto em dia. Mas, lógico, não precisa esperar ser mordido por cachorro. Tem que ir independente de conferir mesmo. Porque às vezes está em dia, naquela época, ah, 10 anos tomou, tal. Só que hoje, em dia, entraram novas vacinas. Tem uma nova situação epidemiológica, né? Que é essa preocupação grande com o sarampo nesse momento. Então, esse vai ser o foco da gente, né? Verificar a situação do sarampo. A gente sempre olha tudo. Então, febre amarela é uma coisa que a gente fez muito assim, na oportunidade, né? A pessoa passou por algum outro... Opa, vamos fazer febre amarela também. Então, faz isso com o sarampo também. Então, é muito importante manter essa atenção de que tem algumas doenças que a gente pode prevenir de uma forma muito eficaz, muito segura e que vale a pena, sem dúvida. Ah, com certeza. Cuidar da saúde é sempre importante. Eu quero agradecer a senhora por vir mais uma vez aqui esclarecer. Pra você em casa, fica atento. A carteirinha de vacinação tem que estar sempre em dia. Muito obrigada, Carol. Até a volta. Até a próxima. É com você, Murilo.